Na semana passada, nos Clássicos Thunder, eu apresentei quatro discos de bandas dos anos 80, bandas nacionais, bandas que não eram um mega sucesso, porque assim, às vezes as bandas lá do B são muito legais, né bicho? Ela teme intensamente, que jamais conheçam carinha, que vai comê-la estando apaixonado. Então eu trouxe aqui seis discos bacanas de bandas que lançaram seus discos nos anos 90. A primeira delas, Mulheres Negras. Embarueri, um simples pardal, revólver azul. Embarueri, Paris é melhor, de ter tatuí. Embarueri, um índio tupi, um lobo guará. Bom, esse disco aqui é muito especial, né? Porque a gente começou na MTV e saiu esse disco aqui. E daí eu lembro de a gente gravar o primeiro videoclipe da MTV, que era Só Tetelli, exatamente. E eu lembro da gente produzindo esse videoclipe. Eduardo Chocante fez uma maquiagem, se transformando em uma pessoa bem idosa, assim. Foi muito louco fazer esse videoclipe, cara. E daí conheceu o André Abusdanha e o Maurício. Foda os dois, assim. Foda, assim. Músicos excepcionais. Músicos excepcionais. Esse disco é muito legal, cara Muito lindo Se vivendo a minha vida Sinto a falta de alguém A saudade me levanta Sai dizendo para mim Na tristeza deu um fim Tecnologia é tanta Micro-ondas, avião Um pra sua função Calme um coração que sangra Uma prova de carinho Ou pedaços de lembranças A voz de alguém Num instante E se um raio interromper Estrondoso e casual Essas ligações distantes Que o fogo de um vulcão Uspa uma explicação Esclareça lentamente Eu lembro que no lançamento Desse disco Fui no McDonald's de Henrique Schallmann É uma rua ali de Pinheiros Em São Paulo E eu fui no lançamento E todos comemos McDonald's Para lançar esse disco aqui Foi histórico, cara Eu adoro as mulheres negras Ai, meu Deus do céu 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 O segundo álbum é esse aqui, Maria Angélica não mora mais aqui. Essa banda era do Fernando Naporano, Fernando Naporano era um jornalista que escrevia no Jornal de São Paulo, ele era um crítico de música e tal, e aí sabe como é crítico de música, né? Jornalista que tem banda, ah, telhado de vidro, né? Então as pessoas pegavam muito no pé, o Fernando e tal, mas a curiosidade é que nesse disco e nessa banda tocava Victor Leite, que depois entraria nos devotos de Nossa Senhora Aparecida, seria o meu grande baterista, é verdade. Esse disco aqui é meio novo, cara. O terceiro disco é Your Dedic, ah, fala a verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu lembro de quando tava saindo esse disco aqui, e o Quaker, Michel Quaker, esse rapaz aqui, esse cara aqui, ó, guitarrista da banda, ele namorava na natividade, daí eles foram lá lá em casa e tal, assim, pô, vai sair o disco, vai sair o disco, daí eles foram no CPM TV, e daí assim, quando sair esse som aqui, cara, a gente falou assim, meu, isso aqui vai, isso aqui vai estraçalhar, bicho, isso aqui é um puta som moderno, tudo a ver, modernidade pra caramba, Fusion, foda, puta disco, cara, vai atrás. Oh, wijra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O quarto disco é do meu amigo Daniel Benevides, Três Hombres Bom, Três Hombres é uma banda que vem dos anos 80 na verdade E era uma daquelas bandas que frequentava o espaço retrô Junto com os devotos, com os queres vadios, com o juízo final Algumas bandas, faces e fases Era o pessoal que frequentava o retrô E o Daniel estava sempre lá O Daniel é esse cara aqui Ele me dirigiu na MTV depois Ele foi meu diretor no Lário B, por exemplo E tinha banda e tal E esse disco aqui acabou saindo nos anos 90 Eu lembro de um show que rolou na Casa Noturna Ali nos Jardins e a gente foi, eu e o Rodrigo Leão Pô, foi demais o show dos Três Hombres Era uma puta banda legal assim, cara E esse disco aqui é muito especial, sem dúvida Mais uma noite sem ninguém A chuva, a bruma, a lua Mais uma noite sem ninguém O quinto disco é de uma banda emblemática Foi os pin-ups É, os pin-ups, eles mesmos Dos meus amigos José Antônio Gudual Olha aí, ó E o Luiz Vocalista Depois entrou a Lê, Brigante A Lê era do MR8 Depois ela entrou nos pin-ups Esse disco aqui é muito cultuado Laçado pelo estileto E é todo cheio de estilo Tá vendo? É bem noventista mesmo Lembra aquelas bandas de Manchester, né? Os Penteados e tal Esse disco aqui é muito louco, cara É recomendável, hein? E pra fechar essa série, óbvio O disco dos devotes Nossa Senhora Aparecida Ele saiu em 94 Mas ele foi gravado em 93 Ele foi gravado em 94 Esse disco aqui é o primeiro Disco dos devotos Essa capa é do George Johnson Que era o nosso guitarrista E aqui tem o Vitor Leite Que era o tal baterista do Maria Angélica E o George foi o fundador dos três vadios Então essa formação aqui foi muito foda, cara E gravar esse disco aqui foi uma tarefa, viu? Foi muito louco Acordei de manhã Com o pé esquerdo Acordei de tarde Com o pé no meio Acordei de noite Com o pé de leito E madrugada E de madrugada E de madrugada Adoro esse disco, tem umas músicas que eu não me alterio a cantar mais. Aproveitar, te dei todas as chances, pra você me chupar. E esse foi o seu clássico de esplendor de hoje. Semana que vem a gente faz mais um. Valeu! Devoto de Nossa Senhora Aparecida! Música Música